E aí amigo produtor, já pensou em investir na sua criação e ter altíssimos resultados de eclosão? Então hoje eu tô aqui pra te mostrar e te contar um segredinho. Existe sim chocadeira de qualidade no mercado, existe sim produto de procedência. Não tô falando de chocadeira de 400, 500 reais que você vai comprar em sites, na internet, que vão te dar resultados péssimos e que depois da primeira eclosão, que é bem mais ou menos, só depois você vai notar que fez um péssimo investimento e só dor de cabeça. Eu tô aqui pra te mostrar a Brod. A Brod é uma marca de uma chocadeira industrial com preço de chocadeira popular. Uma chocadeira incrível, com altíssimos índices de eclosão, garantindo até 90% de eclosão. Porém, eu mesmo no meu criatório já tirei bem mais do que isso, até 100% de eclosão em ovos galados. Então a chocadeira é incrível, com durabilidade pra 10 anos, sendo 2 anos de garantia completos pela fábrica. Peça de reposição tem todas que você imaginar. Você não passa raiva, não passa raiva com falta. Queimou a ventoinha, você não tem. Controla de umidade, você acha. Tudo a Brod tem pra te oferecer. Nós somos fábrica, a gente não é distribuidor, a gente não é revendedor. Somos fábrica pra entregar uma qualidade direto pra você. Então não perde tempo, não perde tempo, vai estar aparecendo aqui embaixo o telefone, o contato, pra você encontrar em contato com a gente, tirar todas as suas dúvidas, beleza? Assistência técnica quase 24 horas, a gente não dorme. Todo momento a gente vai estar te respondendo, beleza? Olha, Brod tá aqui no Criatório dos Gigantes do Espírito Santo e pode estar aí também na sua criação. Já falou em chocadeira, falou em qualidade, falou em Brod. Valeu! Tchau, tchau.